Nunca poderei morrer Meu coração eu não tenho aqui Ainda está esperando Que eu volte breve junto a ti Quando saí de Cuba Deixei a vida e meu amor Quando saí de Cuba Choramos juntos a mesma dor Quando saí de Cuba Deixei a vida e meu amor Quando saí de Cuba Choramos juntos a mesma dor Durante toda a minha vida Somente agora comecei a viver Sempre fui um rapaz triste Na incerteza que pudesse um dia Amar alguém Mas pode tudo acontecer Na vida de um jovem que sonha Encontrar alguém que compreenda o seu amor Ontem foi o meu passado de incerteza e amargura Hoje presente de um sonho realizado no coração de um jovem Eu voltarei meu bem Te prometo Não será a distância que irá impedir o nosso amor Nunca poderei morrer Nunca poderei morrer Meu coração eu não tenho aqui Ainda está esperando Que eu volte breve Que eu volte breve junto a ti Quando saí de Cuba Deixei a vida e meu amor Quando saí de Cuba Choramos juntos a mesma dor 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 Choramos juntos, adeus e adeus